Boas malta do laço, vamos lá aqui para a segunda parte da Big Manutenção que eu vou fazer a autoleto, a revisão dos 600 mil e o título indica que eu vou também mudar a junta de cabeça, mas por que raio? Uma revisão com junta de cabeça? Ora, se não viste o vídeo da revisão do sistema de refrigeração, do material, eu vou deixar aqui em baixo o link para tu ires ver. Esta vai ser a segunda parte e sim, vou mudar muita coisa que está aqui, é uma revisão para cima de 700 euros só de material, a incluir junta de cabeça, mas eu já te vou explicar tudo. Fica por aí, a seguir a introdução a gente mostra o material e conversa uma beca, ok? Fica por aí! Ora então, se ficaste por aí é porque tens interesse em saber por que o iuro vai mudar a junta de cabeça do LED e essas coisas todas. Ora, o sistema de refrigeração eu já expliquei, está no outro vídeo. E agora, por que é que eu vou mudar a junta de cabeça? Ora, quando eu comprei este carro, eu ainda não fazia vídeos, não fazia YouTube, não fazia nada. Um mecânico, que era o meu mecânico na altura, disse-me assim que eu comprei o carro, ele disse-me logo, meu amigo, tens aqui um motor para a vida. Tens que fazer duas coisas. Mudas-lhe já as tuches, porque a malta facilita nas revisões, facilita na qualidade de óleos, e as tuches depois queixam-se e troca já a junta de cabeça. À qual eu lhe disse, coisa que vocês também devem estar a perguntar. Junta de cabeça? Mas o carro não tem passagem na junta, não tem nada, não tem junta de cabeça queimada, está impecável. Aí, ok, mas estas juntas têm tendência a apodrecer, a ficar velhas e não é por algum esquecimento de temperatura, etc. É mesmo da junta, estes carros, atenção, isto foi uma mecânica a falar comigo, não vi eu a falar com ele. Estes carros têm a tendência a apodrecer a junta. Eu, na minha inocência, não sabendo se é verdade ou não, eu desconhecia a mecânica, desconhecia o carro, e como vocês sabem, eu, em mecânica, também não sou assim grande espingarda. Por isso é que eu mando fazer tudo, se não fazia eu e poupava euros. Mas, acreditando nas palavras do homem, eu disse-me, senhor, então, troca-se a junta, troca-se as tuches e fica na boa. E o que é certo é que o carro fez quilómetros e quilómetros e quilómetros e eu nunca tive stress. Acho que o homem até tinha razão. Agora, vou fazer exatamente o mesmo. Porquê? Como vocês sabem, eu troquei este motor, o motor está impecável, não tenho stress, estraquecimento, não tenho nada. Mas, eu nunca troquei tuches, eu nunca troquei junta de cabeça. Então, eu vou trocar para ter uma garantia que vou andar com o carro mais uns anos valentes e ele não me vai dar stress. Agora, o que é que eu vou... as outras coisas que vamos mudar. Eu vou começar aqui por o óleo. Desta vez, vamos experimentar o Repsol. E vocês já sabem, eu vou deixar depois na descrição as referências. Você é só copiarem e colarem no site da AutoParts, que é o nosso patrocinador de peças, para, se quiserem encomendar. Mas, este óleo foi 24,91€. Ok? Depois, vou mudar também o líquido de refrigeração, que vai ser o Motul. Você vai dizer, ah, mas esse líquido devia pertencer à parte da refrigeração. Sim, mas eu guardei para fazer aqui a parte da mecânica. Ora, o Motul foi 12,46€. Vou deixar também lá a referência. E aqui está, o kit de descarbonização. E vocês vão dizer, ah, mas falta a junta. Calma, a junta vai vir depois. Depois do mecânico tirar a cabeça fora, ver se está tudo direitinho, ver se está tudo nas margens que é para estar. Se é preciso compensar ou não alguma coisa. Então, a junta vem depois. Aqui já está a junta de coletor de admissão, a EGR, os vedantes de válvulas. Resumindo, é o kit de descarbonização que vai fazer falta quando a gente troca a junta. Que é fazer esta mudança toda. Vocês estão a entender. E aqui, as juntas foram 17,48€. Depois, eu tenho aqui as tuches. As tuches eu não tenho aqui preço porque eu já tenho um vídeo só das tuches. Vocês procurem aí nos meus vídeos que a gente tem um vídeo só das tuches com preço, com o link, com tudo. Eu só tenho aqui porque vai fazer parte da manutenção. Depois, o que é que temos aqui mais? Temos aqui a distribuição, bomba de água e os rolamentos todos que vão ser necessários para mudar a distribuição. Ora, e o kit de distribuição com bomba de água, da INA, foi 119,06€. Lembrando que isto é com os valores mais IV. Continuando, aqui a correia do alternador. Onde é que está? A correia do alternador. A correia auxiliar, 8,96€. Segue, 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 segue. Isto, acho que é o filtro de habitáculo. Foi mais 18,85€. Carvão ativado. E essas coisas todas para ficar bom. Isto é o filtro de ar. Vocês, bem, eu não estou a abrir as peças porque são, digamos, eu já tenho vídeos no canal a fazer revisões ao meu carro. Mas, se quiserem que eu abra, eu abro aqui. Isto é o filtro. O filtro de ar. E foi 8,22€. Aqui temos o filtro, deve ser o de gasóleo. Sim, senhora. Filtro de gasóleo. Combustível. Está aqui. 14,71€. E, por fim, mas não por último, o filtro de óleo. O filtro de óleo foi mais 3,03€. 3,98€. Eu pedi ainda aqui este vedantezinho. É o silicone, ok? Para as juntas. Silicone está aqui. 17,48€. Depois foi na junta de tampa de válvulas, essas coisas assim. Ok? Ora, vocês estão a ver que isto é muito material. Muito dele é de manutenção preventiva e algum corretiva. Nossa, que a gente tem que se também precaver e reparar o que já está a velho. O carro tem 600 mil quilómetros. Vocês, há coisas aqui que, se calhar, não precisam mudar no vosso carro. Não acham lógica mudar no vosso carro. Eu respeito. Mas eu basei-me muito contra factos. E contra factos, não há argumentos. Eu fiz tal e qual o que está aqui. Há uns anos atrás, sem YouTube, sem vídeos, sem nada. Correu bem. Joia. O carro impecável. O motor ainda hoje estava bom. Se eu não fosse burro ao ponto de não ter revisto o turbo e não ter substituído o turbo a tempo e horas. Se o turbo não tivesse partido e eu não tivesse continuado a fundo até derreter o motor. Aquele motor ainda hoje estava cá e de muito boa saúde. Não consumia óleo. Não consumia água. Não fazia fumo de nada. O motor estava impecável. Assume inteiramente a culpa quando puxei com um turbo velhíssimo a fazer pressões de carro reprogramado há anos e anos e antes. Porque não foi a reprogramação que matou aquilo. Que eu tenho aquilo reprogramado desde que me lembro e zero problemas. Mas os turbos têm vida. Têm um tempo de vida. Eu não tomei atenção a isso. O turbo partiu. Eu não reparei que partiu. Continuei a fundo. Começou a fazer passagem de óleo. Embrilhou o turbo. Embrilhou o motor. Embrilhou tudo. Culpa minha. Mas em manutenção, aquele motor nunca foi posto nada de parte. E este também não vai ser exceção. O motor que a Automobilis instalou no carro está impecável. Não tenho razão de queixa nenhuma. É uma empresa que eu recomendo em termos de motores. Trabalham bem. O motor está impecável. Mas por minha conta e risco vou assumir esta manutenção geral para eu ficar garantido que vou fazer muitos mais quilómetros naquele motor que para mim é dos melhores motores do mundo. É o motor do meu toleite furacão. Vocês já sabem. Eu adoro aquilo. É muito fiável. Gasta muito pouco. É muito bom. E acho que fica bem mudar estas peças. O carro merece. Eu gosto muito dele. E o motor é de combate. E se tiver revisto. É show de bola. Malta. Digam aí na descrição. Digam aí nos comentários. Se faltou abordar alguma coisa. Eu depois tento responder por escrito. Já sabem que ia gravar e tal. Há coisas que um quer saber. O outro não quer. E poderá faltar aqui alguma informação. Deixem nos comentários. Eu depois tento elaborar com vocês o melhor possível. E que eu sei. Fiquem bem mais uma vez. Um grande abraço. Volto a repetir. Na descrição vai estar as referências das peças. Vai estar as minhas redes sociais. Vai estar aqui a Autopartes Logístico. Que vocês já sabem. Empresa que nos apoia desde sempre. E nacional. Ok? Nacional é bom. E se puderes apoiar empresas nacionais. Faz a tua parte. Ok? Um grande abraço. E um grande gás. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.